Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, me siga no Instagram, no TikTok, os links, junto com o link do site Natura, cupom de desconto, vocês encontram na descrição do vídeo e também vocês tem a opção de pesquisar por Perfumando, Perfumando no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje vou mostrar tudo que usei durante a semana e o vídeo está com lançamentos, com novidades. Começando pela Natura, usei o hidratante de banho, capim-limão e hortelã. É um hidratante que eu uso após o banho, com corpo úmido, porém ele também tem a opção, dá para usar após o banho, mas eu prefiro usar durante o banho. É um hidratante que eu sinto o cheiro delicioso, aquele cheirinho refrescante do capim-limão, do hortelã, e ele traz um toque mentolado, na qual deixa a pele com a sensação de fresco, aquela sensação bem geladinha. Gente, esse hidratante para usar nesses dias de calor que tem feito aí ultimamente é perfeito, eu não fico sem. Esse meu aqui, ele já está acabando, porque eu estou usando ele vários e vários dias aí durante a semana e com certeza eu já vou providenciar outro, porque não dá para ficar sem esse hidratante nesse clima aí que estamos aí de calor. Na verdade, é um outono com clima de verão, né? Eu indico vocês conhecerem esse hidratante, ele chama hidratante revigorante de banho, natura todo dia, capim-limão e hortelã. Ele é maravilhoso e ele é compartilhável, tá? Ou seja, homens e mulheres podem usar. Se você quer conhecer, você encontra esse hidratante lá no meu espaço digital e temos cupom de desconto, tá? O cupom de desconto do mês de abril já está disponível, que é o cupom abril. Então, você vai incluir os produtos no carrinho de compras e no final da compra vocês aplicam o cupom para ganhar mais desconto. O que eu usei é o perfume Irresistible da Givenchy. É um perfume importado, ele é maravilhoso, é uma fragrância confortável, delicada. Então, um cheirinho de frutas vermelhas, um leve toque de cremosidade que sobressai um cheirinho azedinho de frutas vermelhas. Esse perfume, ele é muito confortável, ele é perfeito, ele é fácil de agradar. É algo, assim, incrível para se usar aí durante o dia, principalmente no clima de calor. O próximo que eu usei é o perfume My Way de Giorgio Armani. Um perfume maravilhoso, incrível. Ele é forte, marcante, dá para usar em todas as estações. Ele tem um cheirinho delicioso de uva. Vocês podem perceber que ele está aparecendo muito aqui em vídeos de usados da semana. Desde o dia que ele chegou aqui, eu não consigo parar de usar. Vai agradar, principalmente, a pessoas que gostam de fragrâncias doces. Usei também o perfume Gil Antonelli da GQT, que é um perfume que, infelizmente, ele foi descontinuado. Do fragrância zero açúcar, sinto um toque cítrico e fresco, cheirinho delicioso, mentolado. É algo, assim, perfeito para usar no dia a dia. Não é um perfume forte, marcante, ele é um perfume confortável, suave. Então, assim, para esse clima de calor que estamos aí, esse perfume, ele é perfeito, gente. Ele é incrível. Usei também uma novidade que chegou por aqui essa semana, que é o lançamento Eliana Shine. Gente, esse perfume, eu estou testando ele ainda, vou gravar vídeo para vocês na próxima semana. Já vou disponibilizar o vídeo para vocês. É um frasco muito bonito, gostei bastante. A GQT, ela capricha nas embalagens. São embalagens maravilhosas. Então, assim, é um perfume que eu estou em teste ainda com ele. Não tenho muito o que falar. Usei também o perfume Amore, que ele entrou no lugar do Ana Furtado. Então, se você gostava do Ana Furtado e ficou aí chateada porque a GQT tirou o Ana Furtado dos catálogos e do site, agora vocês encontram a fragrância Ana Furtado nesse perfume aqui. O nome do perfume é Amore. Ele vem nesse frasco, né? Teve uma modificada aí no frasco, a tampa redondinha. O frasco também gostei bastante da apresentação. A cor do líquido, para mim, é a mesma cor que tinha lá no Ana Furtado. Esse, gente, eu posso falar para vocês com toda certeza. É a mesma fragrância que eu encontro no Ana... Encontrava no Ana Furtado, tá? Então, se você gosta, gostava ou ainda gosta do Ana Furtado, pode investir nesse perfume, no Amore, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Usei também o perfume Lumes, da Eudora, que vem nesse frasco todo lindo, maravilhoso. É um perfume que traz um toque limpo e fresco, vem acompanhado de um toque assabonetado, zero açúcar. Na minha percepção olfativa, o perfume Lumes, ele lembra muito o importado Quinta Avenida. Então, se você gosta do Quinta Avenida, com certeza vocês vão gostar desse aqui. Maravilhoso esse perfume, gente, para o calor e para o dia a dia. Ele é uma fragrância delicada, confortável. Usei também o perfume Vénix Lore, da Renaudé, que é um perfume que, na minha percepção olfativa, ele lembra bastante o Coco Mademoiselle, da Chanel. Porém, no Vénix Lore, eu encontro um perfume suave, delicado, um floral, ele vem acompanhado de um floral branco com toque fresco. É um perfume chique, elegante, sofisticado, super usável aí em todas as estações, super dia a dia, maravilhoso esse perfume. É para quem gosta de estar cheirosa, sem se sentir desconfortável, e sem causar desconforto por aí para as pessoas, né? Então, assim, ele é um perfume maravilhoso, gosto bastante dele. Eu tenho vários aqui na minha coleção, que são parecidos com o Coco Mademoiselle, da Chanel. Gosto de todos por igual, mas esse aqui, gente, ele é um perfume, assim, fácil de agradar. Principalmente a pessoas que não gostam de fragrâncias fortes e fragrâncias doces. Usei também o perfume Acordes Harmonia, de O Boticário. É um perfume que vem acompanhado de um toque limpo, levemente cremoso, vem acompanhado de frescor também. Na minha pele, ele fica com uma fragrância com toque assabonetado. É um perfume super usável aí no dia a dia. Porém, esse daqui, ele é forte, ele é marcante, mas ele não incomoda. Tanto quem está usando, como quem está por perto. Porque é uma fragrância agradável, é um perfume chique, elegante, sofisticado. Eu uso ele aí durante o dia, dá pra usar aí da ocasião mais simples à mais sofisticada. É um perfume perfeito, é joia da perfumaria nacional. Usei também o perfume Glamour, de O Boticário. Esse daqui fazia muito tempo que não usava, gente. O meu ainda está na embalagem antiga. Como vocês sabem, a linha Glamour, ela passou por uma reformulação de frascos, de embalagens. E esse perfume aqui, ele vem acompanhado de um toque limpo e fresco. É um perfume maravilhoso também, super dia a dia. Ele traz uma fragrância confortável, suave. Mas quem está por perto, consegue sentir. Usei também o hidratante Babalu de uva, o Boticário. É um hidratante que cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, fácil aplicação. Um cheirinho delicioso de uva. Esse, eu posso falar pra vocês com toda certeza, que ele lembra sim o Babalu de uva. Esse daqui é incrível, gente. Além de cumprir o papel de hidratação, ele também substitui perfume. Então, se vocês quiserem usar sozinho, pode usar sozinho. Se não quiserem fazer combinação com nenhuma fragrância, dá certo de usar sozinho. É uma fragrância perfeita. É um hidratante que eu gosto muito. Usei também uma novidade que chegou por aqui, que é o óleo multifuncional glorioso Jasmine Sambaque. No canal, vocês encontram vídeo desse mesmo produto, nas fragrâncias quinoa e ameixa negra. Então, era pra ter testado as outras fragrâncias que foram lançadas, se não me engano, no finalzinho do ano passado. No finalzinho de 2022. Porém, só agora que estão chegando as novas fragrâncias por aqui. Nas lojas, eu até consigo encontrar. Mas, eu tenho cadastro de revendedora. Então, eu resolvi esperar chegar lá na central, na qual as revendedoras fazem os pedidos do Boticário, de produtos do Boticário. E pra poder testar, né? E falar pra vocês sobre esse produto. Eu gostei de tudo que testei até agora. Porém, ainda, na minha opinião, o meu preferido ainda continua sendo o ameixa negra. Em questão de fragrância, hidratação, ele é maravilhoso. Então, tá? Esse daqui, Jasmine Sambaque, eu também gostei bastante. Ele cumpre o papel de hidratação. É um óleo que você usa com a pele. Você vai aplicar com a pele seca. Não precisa fazer todo aquele processo na qual a gente faz quando vai aplicar os outros óleos, né? No caso, tem que aplicar depois do banho, com o corpo úmido. Esse daqui, gente, ele é prático. Então, dá pra usar aí com a pele seca, tá? Aplica aí como se estivesse aplicando um hidratante. E ele cumpre o papel de hidratação. Tem uma fragrância maravilhosa. Esse Jasmine Sambaque. Ele é doce. Bem docinho, tá? Então, eu vou gravar vídeo dele também pra vocês. Usei também o hidratante Orquídea Noire. Que, na minha opinião, de Orquídea, ele não tem nada. Gente, esse hidratante eu estou usando muito aí desde o dia que ele chegou por aqui. É um hidratante que, pra mim, ele é algo assim incrível. Gostei muito desse lançamento. Ele cumpre o papel de hidratação. Tem secagem rápida. Substitui perfume. Consigo sentir um cheiro delicioso de uva. Mas é um cheiro envolvente, marcante. Algo assim que não lembra doces. E sim um cheiro de uva adulto. Algo assim intenso. E, gente, da mesma linha Orquídea Noire, esse daqui é o Elixir. Que ele tem como finalidade potencializar mais a fragrância, a hidratação. É o único produto da linha que eu não compraria novamente. Porque eu não vi tanta necessidade de usar, de ter. Eu só comprei mesmo porque é um produto diferente que o Boticário lançou. E eu quis fazer um teste, né, pra falar pra vocês. Assim, eu particularmente não compraria de novo. Porque, na minha opinião, ele, tudo bem, a hidratação ele cumpre. Ele potencializou mais a hidratação. Não há necessidade desse produto. Porque só a hidratação que os hidratantes proporcionam na pele. Eu falo os hidratantes porque eu adquiri o hidratante normal, o hidratante noturno. E também o hidratante massageador. Então, só o efeito que os hidratantes proporcionam na pele, de hidratação e fragrância. Com certeza vale super a pena. Esse produto aqui, esse Elixir. Ele dá uma modificada na fragrância. Fazendo com que aquele frescor de uva, que é bem presente. Ele fique algo mais fechado. Ele quebra esse cheiro fresco de uva. Fazendo com que fique mais cremoso, mais doce. Foi o que eu percebi quando usei esse produto junto com o hidratante. Usei o hidratante de massagem da mesma linha. É um hidratante que dá pra usar aí durante a massagem. E dá também pra fazer, pra usar aí pra hidratar a pele. Dos dois que eu testei, eu prefiro usar esse aqui em dias de calor. Esse de pote, esse aqui de massagem nos dias de calor. E deixar o outro, o hidratante noturno, pros dias mais frescos. Ou seja, pro outono, pro inverno. Porque a textura desse hidratante de massagem é uma textura mais leve, delicada. Ele tem fácil aplicação, não traz tanta presença de oleosidade como encontramos lá no hidratante noturno. Assim, eu gostei dos dois. Compraria os dois novamente, mas pra usar em climas diferentes. Então, tá? Gostei, gente. É uma linha que o Boticário arrasou. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham um final de semana perfeito. Uma semana incrível e abençoada. Fiquem todos com Deus e até o próximo.